Pessoado o Coronel Justino tá brabo que só venda, pai. Eu ouvi uma discussão hoje cedo na venda do Zaqueu. O teu padrinho inventou essa história. Agora todo mundo tá querendo receber o pagamento em dinheiro. Quem inventou essa história foi aquele tardeneco que esteve aqui. Pois é, ele inventou e o padrinho foi atrás. Só quero ver onde é que essa história vai dar. Cadê o Tomé, pai, no vídeo de hoje? Sei não, saiu logo cedo. Outra novidade é que o doutor Luiz recebeu um telegrama do pai dele. Você que vai vir pra cá com a noiva. O pai dele tem noiva? Não mãe, a noiva do doutor Luiz. Vamos embora. Quero um pouco pra reagir. O que é que foi, minha senhora? Você vai com o Carmen. Mas eu tô indo com o Carmen. Tanto que eu tô levando o primo comigo pra defender o Capitão. E o Capitão vai encontrar com vocês lá na cidade? Vai. Vai se encontrar lá na casa da Vila da Mata. Pronto. Por que você tá perguntando isso? Porque eu tô preocupado com essa história, Banerj. Vai. Mas você vai com o Carma, viu? Já até disse, tô indo com o Carma e vai aqui. Ó o primo do meu lado. Tá indo pra quê? Pra defender justamente o Capitão Macario. Pronto. Não se preocupe, prima. A gente vai resolver isso na Santa Paz. Eu prometo. É que o Capitão Macario é um sujeito esquentado. Ah. Mas se não fosse, não teria descido a mão do seu Jexel. E se o Justino resolve aparecer lá pra botar Marlene na fogueira, a coisa pode ferver. Menciana. As leis têm muitos caminhos. E você não entende nada disso. Então deixa que eu, mais o primo aqui, vamos resolver a questão. Da melhor maneira possível, primo. Isso. Pronto. Eu confio no você, primo. Mas eu não quero que vocês comecem uma guerra justo agora. O que é que teu pai ia pensar da gente? Não vai pensar nada, primo. Fique tranquila. Não. Vambora. O que for... Você vai com Carma, por favor. Eu tô indo com Carma, senhor. Pronto. E você, fique Carma também. Podemos ir com ele, né? Claro. Já estamos indo. Pera um pouco, moço. Fique Carma. Viu? Boa noite. O pai foi pra cidade com o Seu Chechel. Por causa da ação lá do Seu Feliz? Não. Por causa da briga que houve hoje. Capitão Macario rachou a cabeça do infeliz do Seu Chechel. É verdade. Eu fiquei sabendo. Você tem visto a Belinha também? Muito pouco, né? Ela quase não sabe mais da fazenda. Ela não fala mais em dar aula para os adultos. Comigo não tem falado, não. É uma pena. Eu soube que... Que você mandou consertar a cerca que faz divisa com as terras do seu Feliz? Eu tinha que fazer isso, não tinha? E fez isso sem cobrar um tostão dele. Ah, Tomé. Vou cobrar como? Se foi meu gado que derrubou a cerca. Não seria justo. Você é mesmo um bom sujeito, né? Não puxou em nada o vosso pai. Você me desculpe a franqueza. Mas é o que eu penso. Tá certo, Tomé. Tá certo. Tá fazendo o quê por essas banas, dona Belinha? Estou andando a cavalo. E você, o que você tá fazendo aqui? Eu tô prozeando aqui com o Neco. O Tobias estava à sua procura lá na fazenda. Um bom dia não custava nada. Custava? Bom dia. Vamos, Ritinha? A briga foi tão séria assim, né? Não. Foi uma bobagem. Parece que ela ficou zangada. Ficou porque é uma criançona mimada. Você parece um bocó olhando pra ela desse jeito, sabia? Larga a mão, Tomé. Eu não quero mais saber dela.